Música Música Em cidades de Tendolo Ai a minha hora se tiver Bota pergunta, fica pra quê? Se você for lá, toma me inscrição Música Música Vem o pedido nesse rebentão Liberdade faz amor no coração Divertido pelo e animando Toda essa barça fiqueira no salão Falamos de quem? Falamos da minha irmã É uma área defamada e viremos dar um amor A toda rapaziada Sem essa de rir mesmo Sem essa de alemão Vamos juntar as coisas com os irmãos Você, você brinca no barinho Eu te pergunto porque tenho certeza Eu só me responder Divertido e animando Toda essa barça fiqueira no salão Carta, eu não vi para lhe criticar Pelo contrário, eu vi O cabelo E por todos os dias que a gente namoramos Preste, atenção no que eu vou dizer Onde quer que esteja eu me lembro de você Daqueles beijos e daqueles abraços Por todos me botos Eu vou catucar Eu vou catucar Eu vou catucar Eu vou catucar Eu gostaria de seu buca Já do campo pro alto Eu quero Tocar do buca Eu vou catucar Carta, eu vou catucar O que você gostou? 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 O melhor do nosso funk da Leticia. Obrigado pelo carinho de vocês. Prazer só ficar... Poder fazer parte desse evento maravilhoso. Parabéns Fernanda! Parabéns Adriano! Felicidade pelo casal. Obrigado pelo carinho. Pelo convite. Amigos e familiares todos reunidos. Pra quem não me conhece? Femi C. Andinho, ex-Malhevac. Obrigado pelo convite. Amigos como o Fernando. Obrigado pelo carinho. Fiz um evento maravilhoso também na sobrinha. Esse rapaz. Foi um espetáculo. Vem pra família. Gente, vamos cantar, vamos dançar. O caralqueno ao dia. Até o dia que a Leó ficou sabendo. Vamos lá! Vem pra família! 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 A galera agachando no balanço, vem e vai Virando sua, pensando A galera agachando no balanço, vem Quem sabe, canta aí, vai, vai, vai Faltar só você, me falta Tira o pé do chão, vai, vai Mas dessa vez é só zoeira Mas dessa vez é só zoeira É só zoeira Vai que pago aqui de ceneira A noite inteira, a noite inteira Tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga Vamo lá! Que isso? Todo mundo tranquilo, 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 Mãozinho, 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 vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Que bate na assa que na bala tem sensação Pena parecido né eu puse tempo Olha mulheres bonitas revolando até o chão Vem ressoum thickness do chão Vem pra cá, dança! Hoje a gente vai se divertir nessa angu all the woods É assim ó, cheira tirando o pé do chão Eu sou teu cão, vamos lá fora, eu sou minha paixão Se me caberá vai me sentir essa emoção E a beira já vai descer É assim, se eu for tranquilo Tô numa mão, tô curtindo ação Vai me sentir essa emoção E a mulher já vai descer da seu chão E vai te dar essa que tá falando é sensação É assim ó, cheira tirando o pé do chão Para as mulheres lindas, devolando até o chão Então vem, então vem, vem pra cá dançar Vem pra cá sentir E o povo é que se faz Eu sou teu cão, eu sou teu cão, tô numa dor, eu tô curtindo o batidão Vai me sentir essa emoção E a mulher já vai descer da seu chão Ei! Vê se eu vou suílo Se ela pensa! Valeu! Canadá, Canadá, eu falei com o DJ, quero fazer diferente Bota a chapa quente, pede fila só, e ninguém é raro, a gente não vai ficar assim Se a gente não se abençoa, se a gente não se abençoa Se a gente não se abençoa, se eu não se abençoa, se eu não se abençoa Eu lembro do meu Eu lembro do meu destino e no meu descançoa Se a gente não se abençoa, se eu não se abençoa Por essa alegria, que contagia, a melodia que te faz, eu viajei um dia. Sois polícia, não deixe-me sem o seu rosto, só pra te beijar. Me deu uma chance, quem sabe esse lance, vai tirar um romance. Sois polícia, não deixe-me sem o seu rosto, só pra te beijar. Beija, beija, e vem com segurança, dança, dança. Ela só pensa, beija, 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 beija muito, e vem com segurança. Se ela dança, se ela dança, se ela dança, se ela dança, é o recorde de quem? Eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Faz a liga da gente, não vou sair. Faz de boa, faz de boa. Deixa de boa, deixa de boa. Dança aí, vença aí. Dança, agita, a mãozinha, a mãozinha, sacode Meu Deus sabe, eu te faço tudo do amor Se tem prima de pé, se não chega pra cá Solerão mais, agostosa, me deixa, longe o calor Ô calor! Vemaquinhos, tem muita carangela Dança, américa, não vai, eu te mentirou Dança, agita, 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 agita Sacola e balança, tudo é feita Dança, mexe, não faz esse mitinho Vem pra nele, não faz assim como fornequinho Dança, faz de rato, com a mão para o ar Sacola e balança Eu adoro Eu que amarro Eu não sei